Saio com os meus amigos num bar de Lisboa, foi só diversão Conheci uma doce morena, entre um gole e outro conquistei seu coração E acabamos a noite num bom hotel, ela já falava da nossa lua de mel Eu logo disse baby tu não bates bem, isto foi uma noite e amanhã não há ninguém Se me pedes para casar, tu estás bebê, bebê, e eu aí não vou entrar, tu estás bebê, bebê Boa de mel a viajar, tu estás bebê, bebê, solteiro quero ficar, tu estás bebê, bebê Seu perfume fazia lembrar o aroma gostoso de outras paixões Sem promessas e sem juramentos, saímos do bar das minhas condições E acabamos a noite num bom hotel, ela já falava da nossa lua de mel Eu logo disse baby tu não bates bem, isto foi uma noite e amanhã não há ninguém Se me pedes para casar, tu estás bebê, bebê, e eu aí não vou entrar, tu estás bebê, bebê Boa de mel a viajar, tu estás bebê, solteiro quero ficar, tu estás bebê, bebê Se me pedes para casar, tu estás bebê, 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 e eu aí não vou entrar, tu estás bebê, bebê Boa de mel a viajar, tu estás bebê, bebê, solteiro quero ficar, tu estás bebê, bebê Baby, 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 oh, let's dance, let's dance, oh, 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 let Música Obrigado.